Vou trazer agora, de volta ao palco, esses meninos do Goiás, do Reis e de Iã. De repente, bateu uma porta e saiu, sem me dizer adeus. Mas o que esperar, será que ela me amava? Então fui ficando assim. Não sei se foi outra pessoa que girou ela de mim. Na solitão do meu quarto, na sua ausência. Brando a nossa canção, na mesma frequência. Lembrei dos momentos tão lindos de amor, foi no telefone, disquei, disse amor. Oh, que essa canção de novo, amigo, louco. Fala pra ela, que essa música é minha interna. Que a minha vida é nada sem ela. Fala pra ela, amigo louco. Fala pra ela, que estou sozinho morrendo de amor. Oh, que essa canção todo dia, seja um curtir da amigo louco. Na solitão do meu quarto, na sua ausência. Fala pra ela, que estou sozinho morrendo de amor, foi no telefone, disquei, disse amor. Oh, que essa canção de novo, amigo louco. Oh, que essa canção de novo, louco. Oh, que essa canção de novo, louco. Fala pra ela, que essa música é minha interna. Fala pra ela, que essa música é minha interna. Que a minha vida é nada sem ela. Fala pra ela, amigo louco. Fala pra ela, que estou sozinho morrendo de amor. Oh, que essa canção todo dia, seja um curtir da amigo louco. Que a minha vida é minha interna. Obrigado.